E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou gravando mais vídeos de vocês e essa aqui é a ROM All-Spec Standard versão 4.2 para o LG G3 D845, galera. E essa ROM aqui é uma das melhores sons com Nougat 7.1.2 que vocês vão encontrar para o LG G3, ok? Ela não esquenta, ela é rápida, ela é estável, ela tem bastante bateria, que no caso agora eu já tentei várias vezes e ela ainda continua com 99% e sem contar na pontuação e na performance do AnTuTu dela, ok galera? Deixa eu só abrir aqui o AnTuTu para vocês verem, 60.657 com 3D 10.040, o XK User Experience 19.367, CPU 22.914 e RAM 8.336, ok galera? Para quem não sabe também, o G3 estava tendo bastante problema no 3D em ROM Nougat e como vocês puderam ver, nessa daqui ele não teve quase nenhum, né? Que 10.000 para uma ROM Nougat é bastante já para o G3. Sem contar também que eu já joguei o Asphalt 8, o Injustice 2 que acabou de lançar na Play Store e o Spider-Man 2 e todos eles estavam rodando, o Asphalt 8 pelo menos estava rodando em 60 FPS no Full Graphics, o Injustice 2 ele estava com umas quedinhas assim de FPS, mas ainda estava rodando nos gráficos mais top, né? Como a gente pode falar aqui, e o Spider-Man 2 também estava na mesma situação no Injustice, né? Perdendo em alguns frames em alguns lugares, mas estava rodando no máximo de gráficos. Eu também consegui ver bastante vídeo no YouTube e no Instagram e a bateria dura bastante. Essa ROM também tem bastante personalizações para vocês fazerem, como eu fiz aqui na barra de notificações e na barra de status, né? Como você pode selecionar aqui o que você quiser. Você pode deixar ela toda transparente assim, igual eu deixei, deixar esse menu aqui de recentes também todo transparente. Você pode simplesmente chegar aqui nas configurações, vir aqui embaixo em Extensões e selecionar o que você quiser para você modificar, ok galera? Tem as barras de status para você modificar, painel de notificações, navegação, recentes, tela de bloqueio e sistema que é aqui do sistema que você vai ajustar o desfoque e você vai selecionar o desfoque que você quiser, ok? Dá para selecionar também a cor do desfoque que você quer. Isso aqui é uma configuração muito boa para quem gosta de personalizar bastante o celular. Segurando aqui também, você tem os planos de fundo e aquele aplicativo de planos de fundo que tem da Google, ok? Aqui são os planos de fundo que tem no seu celular. Aqui é o Art e eu gostei muito desse papel de parede aqui, desse triângulo aqui, mais ou menos, como vocês poderiam ver. Eu gostei muito desse triângulo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque olha só, Third Point, Jarek Van Ortiz, mano, valeu, essa foto aqui foi muito boa. Temos também algumas coisas novas, tipo paisagens naturais e lá para baixo você tem cores sólidas para você selecionar uma cor aí que você quiser. E também temos o AX Papers, ok galera? Que é o AUSP Extended Wallpapers, que são os papéis de parede customizados para exclusivos dessa ROM, né? Como vocês puderam ver aqui, tem do Star Wars, tem do Alienzinho aqui em cima, AUSP Extended, tem mais para baixo aqui do PC também, né? Como vocês puderam ver, para quem é gamer, né? Inclusive eu também, eu acho que eu vou pôr aquele lá também. Mais para baixo aqui temos outros. Esses daqui são do que você quiser, né? Praticamente você pode selecionar praticamente o que você quiser. Deixa eu selecionar esse aqui para vocês verem como vai ficar. E ficou mó bonitão aqui, né? A tela de bloqueio também vai ficar bonitona aqui. Puxando aqui para o lado, galera, você tem o Google, né? Você pode selecionar aqui o Google Now para você configurar. Configura aí do jeito que você quiser. Sim, sim, sim. Deixa eu só terminar de configurar aqui para vocês verem. Prontinho, configurado. E você pode selecionar aqui para o que você quiser. Aqui você já pesquisa na hora. E aqui você fala ok Google e você pergunta o que você quiser para o Google, beleza? Como eu estou fazendo aqui. Essa ROM aqui vem com o próprio navegador chamado Via. Não é aquele navegador padrão da CyanogenMod ou LineageOS. Tanto é que essa ROM é baseada no OSP. E o navegador é bem rápido. Você pode pesquisar aqui o que você quiser. Ele já vai jogar direto no Google. Ele tem adblock, ele tem tudo. Ele tem modo navegação privativa. Ele tem também um monte de configuração aí para você fazer. E é bem parecido também com o CBrowser, né? Para quem já usou e sabe, o CBrowser também é muito bom. Mas eu recomendo mais esse daqui que já vem padrão de ROM. O som está bem alto. Eles modificaram bem o som para deixar bem mais alto do que em algumas outras ROMs, ok? E quando você vai usando ela, você não sente esquentar muito. Praticamente você não sente esquentar na sua mão. Por isso que eu acho que essa daqui é uma das melhores ROMs do Android Nougat 7.1.2 para a LG G3. Só uma coisinha que essa ROM aqui está enfrentando problema igual as tantas outras. É que a câmera dela está ficando preta na primeira foto que você tira, né? Como vocês puderam ver aqui. Tirou a primeira foto, na segunda foto já sai ela normal. Então, galera, é isso. Se você gostou da ROM, tanto quanto eu, só não gostou desse detalhezinho, né? Mas para os outros aplicativos tipo o Instagram está funcionando normal. Bora ver como instalar ela para a gente instalar logo, né? Que já passa da 1h29 da manhã aqui. E já estamos aqui com a ROM, galera. A OSP X-Tender de versão 4.2 D855SK 2017 0509 Marcheto 96.zip. O tamanho dela é 312 MB. Juntamente com o Bins Gaps ou o Open Gaps, né? Tanto faz do Gaps que você quiser instalar. O tamanho desse daqui é 200 MB. E também vocês vão precisar, para rotear essa ROM, vocês vão precisar do Magisk versão 12.0. E o Mr. Bumpy, para manter o Magisk roteado e você não ter que ficar reinstalando e tudo mais. Igual acontecia na Resurrection Mix e em algumas outras ROMs do Android Nougat, ok? Depois que vocês baixarem esses 4 arquivos aí da descrição, vocês vão fazer um backupzinho aí dos seus jogos, vídeos, músicas, fotos. Do que você achar importante aí, né? O WhatsApp também. Vocês vão fazer um backupzinho, vão jogar aí para o seu cartão de memória ou para o seu PC. Vão entrar aqui no Quick Rebut. Vamos aqui em Recuperação. Sim, espera ele perguntar o rote aqui rapidão, né? Permitir. E prontinho, espera o seu celular reiniciar no modo Recovery TWRP. Depois de reiniciado no modo TWRP, Team Win Recovery Project. A gente vem aqui em Wipe, Advanced Wipe, Dalvik System, Data Interna e Cachê. Não marca o Mixed Card ou USB ou ATG se o seu tiver também. Dá um Swipe to Wipe aqui embaixo. Vamos esperar, né? Rapidão dá o Swipe se a gente instalar outra ROM. Agora é só apertar o botão Home aqui embaixo. Wipe de novo. Vem aqui em Format Data e digita Yes, ok? Desse jeitinho aqui. Só apertar o Vzinho aqui do lado. E vamos esperar dar o Format Data. Rapidão, né? Vamos esperar. Prontinho. Agora aperta o Home de novo. Install. Up a Level. Stern OSD. Agora você desce onde está o primeiro pacote que você vai instalar, ok? A gente vai instalar primeiro a ROM, que é o ASP Elks Extended aqui embaixo. Vamos esperar instalar. A ROM é um pouquinho demorada, então vamos esperar. Prontinho, galera. Já terminamos de instalar a ROM. Mas eu esqueci de falar uma coisa, galera. Se essa aqui é a sua primeira vez instalando alguma ROM customizada no seu celular, você vai precisar desse arquivo que também vai estar na descrição. É o Rádio D855 versão 21C, StepRam.zip. Esse daqui você vai precisar instalar antes de instalar qualquer ROM, ok? Então você instala ele primeiro. Depois você instala a ROM, o Gaps, o Magisk e o Mr. Bump, ok? Agora a gente vem aqui e instala o Beans Gaps, Swept Confirm Flash. Vamos esperar instalar os Beans Gaps. Prontinho, Beans Gaps instalado. Agora é só dar um Bakezinho aqui. Vira aqui em Magisk versão 12.0 Swept Confirm Flash. Vamos esperar instalar o Magisk. Não, o Magisk é bem mais rápido que os outros. Prontinho, o Magisk instalado. Agora é só dar um Bakezinho aqui de novo e instalar o Mr. Bump, ok? O Mr. Bump vai reiniciar o seu celular na hora. Então deixe para fazer tudo o que você fizer e instalar o Mr. Bump por último, ok? Então vamos aqui dar o Swept Confirm Flash e o celular já vai reiniciar na mesma hora, ok? Só esperar aqui. Prontinho. O celular reiniciando. Mas a gente pode deixar sempre tomando cuidado. Então vamos deixar ele em uma superfície que seja gelada, ok? Não ponha no freezer, pelo amor de Deus. E só esperar a sua ROM reiniciar em 3 a 5 minutos, beleza? Prontinho, galera. A ROM já reiniciada. Depois que ele reconheceu o seu chip, ele já vai mudar automaticamente para Português Brasil ou qualquer outra nacionalidade que o seu chip é. Só apertar e vamos lá. E bora para aquela configuração rápida que vocês tanto adoram. Então bora! Tchau! 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 Tchau!